Começamos com mais um vídeo de Rusty e hoje já vamos começar com o raid. A base de quem tá raidando é o Cadu e o Meliodas. E a base deles é aqui. E eles que tão raidando geral, galera. Geral, é o segundo raid grande que eles tão fazendo. Começando a roquetar da base tava de pedra. Eles tão raidando o Thiago e o Matador de Cabra. Hum, já tão de TC. Vamos ver aqui como é que tá o loot deles. Tinha um bazuca. Loot no corpo não tinha nada. Aqui nesse espaço tinha pólvora. Recursos, não muito. A base não tava muito lucrativa. Mas eles fizeram até um jarvãozinho com um sentry. E em cima tem o Tavares. Tavares tá armado, ó. Ó, Tavares armado de pistola. Bom, se bem que não existe arma melhor, né, cara. Não importa se tá de pistola, arco ou AK. O que importa é quem manuseia ela, né, cara. Bom, não rolou o counter. O Tavares continua quietinho ali. Não vai ter o que ele fazer. Ele não vai conseguir matar o cara de pistola nessa distância. A bala de pistola na pistolinha é pouco dano. E eles tão com o jarvão com sentry gun. Tavares não vai ter como dar counter. O jarvão não é amigo. O carbo de Dr. Tóxico tava aqui só nas conversas. O falcão negro tomou raid, hein. Falcão negro tomou raid aí pro Cadu e pro Meliodas. E eu acho que ele tinha ficado a way dentro da base. É falcão. E já era, mano. Rodou pro Meliodas também. Agora, pessoal, eu vim atender o Ticket aqui do frango. Olha a base dele como tá. Daqui de cima dá pra ver bem nitidamente os muros. Quando você for fazer uma base dessas. Que fica com o muro atravessando a fundação. Primeiramente, você vai colocar o muro nas fundações, galera. Depois, você coloca os outros muros. Pra unir. Porque se você for colocando assim que nem ele fez. Vai dar B.O. Os muros dele, todos ficaram errados. Todos. Como ele tá off, se ele estivesse online, eu ia devolver os muros pra ele. Como ele tá off, eu vou recolocar. Pessoal, terminei. De pôr a muração aqui pra ele. Ficou Topperson. Só aqui que ficou uma falinha. Não sei se a gente consegue corrigir. Fica feio, né. Pronto. Agora nós tiramos dali e botamos aqui. Mas não tem problema. Não, aqui. Deixa eu tentar melhorar. Eu sou aquele player chato, sabe. Que se não ficar do jeito que eu quero. Aí, ó. Ficou mínima falha de cada lado. Que não vai interferir em nada. E o player não passa por aqui. Essa parte eu deixei o muro mais afastado. Porque se não a pessoa chega aqui, ó. Ia pular ali pra dentro. Aí eu testei já a altura que a pessoa poderia pular. Agora resolvi do problema do frango. Agora eu vou atender o ticket do... Procurando letra C, letra U. Ele deixou marcado. Eu amo quando as pessoas deixam marcado aqui, ó. É resolvido, cara. Se esse era seu problema, tá na mão. Como é que tá teu loot aí? Já tem uma pistola véia. Construindo aí na cave. Usinha as coisinhas aí. A cave diferenciada. Nossa, cara. Você não me deixou de madeira a porta. Você não me deixou as duas portas de madeira e a aqui dentro de metal. Não passa isso procurando C, procurando U. Opa. Chegamos no height do Ivan e do Jesse. Eu mandando-lhe peido de véia. Nossa, cara. Não tem nada, véi. Eles são um dooderno. Eles são um dooderno. Vocês deixaram alguma coisa? Você tem um dooderno? Deu sinal que não tem nada. So bad. E veio. Nossa, se tivesse armado, cara. Oi. Tango essas paradas no haste, cara. Meu Deus. O que você está fazendo aqui? O que você precisa? Ih, cara. Você precisa de um golpe na sua a**. Nossa. Deu aquela zoeira, né, velho? É foda. Cheguei aqui nessa mineradora de enxofre. Já foi dominada, galera. Player 1, 2, 3. Jogador solo. Já está com sua base e tudo mais na mineradora, tá? God, cara. Fez a mineradora aí completinha. Tá, GG. Essa base é dele também. Ele vai ter vizinho que vai crescer. Sofia e Gomão. Vão crescer essa base aqui. Vão incomodar ele. Aquele negócio, né? Dormiu. Base sumiu. Pelo som de tiro que a gente ouviu, o Teclove BR, levou o Taylor. Levou para a polenta o Taylor. Pegou o Zindum do Tecno. Se o que é outra sair dessa base agora, vai dar treta. Eu, PVP, galera. Tecno logo está tomando bala. Aqui é outra. Vai tomar o HS. Quer ver? Vamos escutar o som. Deletado. Lembrando que você é caído, você consegue pegar o target e fechar a porta, tá? Levantou, cara. Não fui eu. Está gravado. Não tenho nada a ver com isso, hein? Está gravado. Estou longe. Não teve corte. Agora, dele é todo. Porra, mano. Você já morreu. Aí quer trocar tiro com 10 de vida? Não, foi eu, pô. Foi eu. Vocês sabem onde é que esse zinho está morando aí? Tem que prestar conta com ele. Ô, Taylor, foi você que denunciou no Discord... Foi você que denunciou no Discord 3 Steam? Foi. Um monte de chinês estava ontem fazendo hora aqui. Isso. Os dois chinês foram banidos logo depois da tua denúncia, que eu não tinha respondido lá. E o 123 é um jogador de Portugal que tem quase 20 mil horas. Esse está limpo. Ah, por isso que esse bicho aí não é um tiro, macho. É esse aí. Agora aqueles chineses lá... Não, os outros dois já rodou na hora. Tudo enchendo o saco. O Tecnolove está voltando para matar todo mundo. O Taylor é muito doidão. Que... Oxi. Oxi. Ele estava matando vocês. Eu quero saber onde é que ele mora. Vocês não sabem não? Ah, tem uma balizona ali embaixo. Não é dele não? Não, é não. É o Tecnolove. Ele estava aqui atirando em vocês. E morreu. E morreu. É o Tecnolove. 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 oi oi mulher relaxa pode ficar com a minha arma não precisa disso a vida é bela e gelaram né gelaram né assa velho tomar no cu mano mentira velho e agora para você redimir mano droga um galão da água aí que eu tô com desidratado cara desidratado beleza eles tiveram nossa cara esse pau no cu tava matando os pelados tudo aqui eu falei tomando famoso e galera ele pediu galão vocês viram o caralho tá com sede aí cara ó você pediu galão tá na mão